E fala galera do Youtube Lipão na área e sejam bem-vindos a mais um vídeo malandrão E hoje pessoal, estamos aqui pra fazer um modo skill test do Ezula galera Os skill test que ele faz e mano ó, é pica neguinho Galera, eu tô com muita vontade mesmo de fazer esses skill test, os testes das habilidades aqui do Ezula né Aqui no Xbox One E pessoal, hoje nessa semana eu tô dando mais um foco aqui no Xbox One essa semana Porque eu tô aqui bem empolgado, bem inspirado com essas novas corridas que eu tô achando Mas aí já já eu jogo com vocês também lá do Playstation 4, belezinha? E meu filho, as únicas motos que dava pra pegar é a Bat, meu filho, what the fuck Né galera, que desgraça, a única moto O que? O cara pegou uma moto a não ser a Bat, como que ele conseguiu? Eu só consegui pegar a Bat galera Olha, ele pegou a Kuma, pra mim só tava disponível Nossa, como que ele tem que fazer aqui velho? Caraca, que desgraça, eu acho que eu já me fudi velho Eu não tô mais me lembrando como que eu faço esses skill test do Ezula Eu não tô mais com as habilidades nas veias Mas bora que bora lá né velho Mas beleza, vou com a Akuma, com a Akuma não, com a Bat mesmo Eita porra, aqui tem que fazer um skill test cabuloso aqui já pela Kina Olha só o nível de profissionalidade das corridas dele galera O pessoal aí, mais das antigas lá do 360 Se lembra que eu fazia essas corridinhas aqui Like a boss Eita porra, tá passando os canos velho Caralho moleque, vai, vai ali Caraca moleque, que loucura Meu Deus do céu velho Me ajude aqui rapaz Beleza, vou colocar pra cá Nossa, 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 nossa Beleza, me equilibrei Nossa galera, vai ser o skill test dos canos Hum, mirimbinha Caraca pessoal Nossa, nossa, beleza Aqui tem que cuidar Meu Deus, se eu for um pouco mais pra ponta ali ó Não, me fudei Puta que pariu mano Eu acho que eu não peguei o checkpoint Não, peguei o checkpoint na metade Ainda bem galera Já nasci perto de um checkpoint aqui Nossa, que louco mano Olha só que louco Caraca moleque doido Vamos lá pessoal Não vamos se abalar por esses canos aqui não Ih, granola Passa ali pão Nossa velho O Ezula agora fez uma Fez um skill test aqui Forçado hein mano Caraca Ô Ezula, por que colocar uns pau aqui velho Tá me tirando moleque doido Vamos lá então galera Aqui a milhão Com o sangue dos olhos ó Beleza Nossa, será que tem muita coisa pela frente aí Nossa, tem ainda um monte de caminho aqui ainda Pra gente tá pegando ó Nossa, o cara tá me ligando no celular aqui Passa aqui Beleza, passei Tô na quinta colocação Já tem que vir aqui a milhão velho Não pode ir lento não Já tem que vir aqui ó E vamos lá Uh, uh, uh Vai ali pão Agora só cair aqui ó Beleza, beleza Nossa, já fui no fluxo hein mano Caraca moleque Que isso malandrão Tá me tirando Aqui ó Passei Nossa, vai ter um skill test monstro Meu Deus do céu Ainda bem que teve um brother que passou aqui Porque aqui tinha alguns É, desses postes também né Ali em cima daqueles pneus Então alguém tinha que ser o cobaia De tá chegando ali É, e derrubando né Aí alguém foi o cobaia Agora eu tenho que passar aqui na muralzinha ó Na muralzinha Passa aqui ó Ah, moleque doido Vai tirando moleque Não, não, não Caraca mano Foi muito rápido E viu só galera Agora o lipão tá aqui só nas habilidades monstras galera Nessa, nas habilidades aqui Igual antigamente aqui ó Passando aqui a milhão Beleza Passei hardcore Vai passar mais hardcore pro outro Nossa, agora é só equilíbrio velho Caraca ó Eu pego o checkpoint e já morro O negócio aqui é frenético demais galera Fala sério Ah não, 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 não Será que eu pego Beleza Peguei o checkpoint aqui por baixo velho Que isso É muita profissionalidade mano Só que não O nome dessas séries de corridas aqui São profissionalidades né Porque o nome já diz tudo Opa Agora aqui essa plaquinha marota Olha aqui ó Vamos aqui na moral Vem monstro Vem monstro Beleza Velho Tá sendo muito bacana jogar com a batman Na moral Muito, muito bolado Ainda mais essa cor Aqui do comando Aqui do 360 Do One aqui Essa cor É meio azul Um pouco metálico Muito louco Vou colocar Pra cá Freio Dou uma rasgadinha Uma queimadinha de pneu E vou ter que entrar aqui ó galera Ó Ó o bagulho louco meu filho Será que o negócio é hardcore? Só que não né galera Só um pouquinho É só um pouquinho hardcore ó Só um pouquinho Vamos aqui na moralzinha Passar aqui Pra um fio de cabelo Cuidar pra não cair Que se for muito rápido Já é Já é o vis Agora eu venho aqui E jumpa Vai moleque doido Só pegar a linha de chegada Nossa Vou ter que fazer aqui um Tiro ao alvo pra pegar E não vou pegar E não vou pegar E não peguei Filha da mãe Nossa galera Agora eu vou precisar Fazer um tiro ao alvo Filha da mãe velho Só que me falta Eu perder minhas colocações Agora aqui Pra não tá pegando Tiro ao alvo Vai galera Vai moleque Vai 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 Show de bola malandrão Olha só galera Deixei quatro pessoas Atrás de mim aqui ó Só comendo poeira Né Deixei quatro pessoas Aqui em cima Nas alturas E muito louco galera A gente começa nas alturas Lá no em cima do prédio Do Maze Bank Só passando pelos postes Aí a gente termina No chão né Ali pulando E pegando ali De chegada No solo mesmo Que louco galera Na moral Muito bacana Ó Motoskill test Do barril né Barrel Barrel Barril Alguma coisa assim Sei lá véi Só sei que o bagulho É empolgante meu filho Fiquei na quinta colocação E show de bola galera Deixa eu ver quanto que eu ganhei Porque agora aqui Eu preciso de mais money Aqui no ano ó Mil novecentos É mais ou menos Eu preciso de money aqui galera Porque tá faltando grana Aqui pra eu comprar Os carrão pica E deixa eu ver aqui Quem venceu Ó O BRKS Seu Madruga Pagulha O cara ali Policial Capacete monstro E galera Quem participou da corrida Foi o Seu Madruga O Vento Louco O Assassin O Macaco O Paulinho O Wolf O Bull E o Eric Line E o Z Max Olha só Todo mundo aqui da gangue Lip Zero Aqui do One Beleza Salve salve pra todo mundo Então se você curtiu Deixa aquele joinha Pra fortalecer É só você clicar ali no joinha Que cada like que você dá Faz toda a diferença Também favorito vídeo Se inscreve aqui embaixo No canal Um forte abraço do Lipão Dirija com cuidado E fui Tchau 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 E aí E aí E aí E aí Obrigado.